Os deputados Gustavo Neiva e Tereza Brito, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, estiveram visitando as instalações do campus Clóvis Moura, da UESP, no Dirceu Arco Verde. A visita foi a convite dos alunos que estiveram acampados no campus, reclamando da situação que já se tornou insustentável. Nós que somos do curso de letras, sempre que precisamos fazer uma pesquisa, a gente tem que recorrer a PDFs na internet, procurar outros meios de fazer nossos trabalhos, provas, atividades, porque a biblioteca está com um déficit muito grande. Se você entrar hoje na biblioteca, tem prateleiras de livros de TCC, de pesquisas, dessas coisas, e quando a gente precisa de uma obra literária para fazer uma análise, alguma coisa, a gente não tem. O meu irmão estuda no CTU e lá é um galpão improvisado e ele disse para mim que se tem dia que se ligar o ar-condicionado de duas salas, a sala dele fica, desliga, sem falar no mau cheiro, porque fica do lado da estação de tratamento de esgoto. A direção do campus também expôs os problemas existentes e frisou que a situação tem ficado cada vez mais difícil. Há uma carência de professores para a maioria dos campos da Universidade Estadual, há pelo menos 600 disciplinas em descoberto por falta de professor, mas há outros problemas. Por exemplo, a questão no que tange aos trabalhadores terceirizados, muitos aí com três meses de salários atrasados, o que vem comprometendo, por exemplo, a qualidade dos serviços que são prestados, de limpeza, de serviços gerais na universidade. Há dificuldade do ponto de vista de gestão da universidade pela carência de recursos. Um dos grandes problemas apontados pelos alunos do campus Clóvis Mouros da UESP, aqui na região do Diceu, é a biblioteca, que possui um grande acervo de livros defasados, o que vai dificultar no aprendizado desses alunos. Não quero aqui repetir todos os problemas que a gente enfrenta hoje aqui na Universidade Estadual do Piauí, mas a gente pede uma valorização desse espaço, que não deixem que a universidade seja fechada, porque nós alunos precisamos, a sociedade piauiense precisa da universidade. Para o deputado Gustavo Neiva, a situação é preocupante e pede soluções imediatas. Aqui a gente soma forças com esses alunos, estaremos aqui, eu e a deputada Tereza Brito, enquanto membros também da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, levando esse problema àquela casa e cobrando do governo uma solução imediata. A situação chegou ao fundo do poço, é insustentável a atual situação da UESP, e necessita uma intervenção emergente, imediata do governo do Estado, para tentar, pelo menos, minimizar essa triste solução que a UESP hoje atravessa. Ao final, os deputados sentaram com alunos e também com professores do campus e se comprometeram a ajudar no movimento de recuperação da UESP. É preciso ter uma resposta imediata, o governo até agora só enganou, inclusive chamando para essa comissão, mas não fez nada, não tem nada de concreto, de janeiro para cá não evoluiu nada, pelo contrário. E aí vamos chamar também o Ministério Público do Trabalho, porque é uma empresa terceirizada, tem contratos, não estão pagando fundo de garantia, não estão depositando fundo de garantia, não estão depositando a previdência social, os tíquetes de alimentação estão também atrasados. E aí a situação é essa que nós estamos vendo, os alunos aí muito aguerridos, de mãos dadas, querendo que essa instituição sobreviva. E aí